Aplausos 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 O chão é meu, mas nunca nenhum que se vendeu Os dias de guerra e a noite amouqueceu O chão passado abriu, já é a mulher Não sobrar alguém os gastos daquela manhã Vem pra essa manhã Outro dia, outra hora, tanto aconteceu Aconteceu e desaconteceu E ganhou a questão desse mito Dos lábios, não se entendeu Outro dia, outra hora, tanto aconteceu Aconteceu e desaconteceu E nem prestar a questão desse mito Dos lábios, não se entendeu E nem prestar a questão desse mito 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 E nem prestar a questão desse mito